Você conhece esta música? F-250 é a Viúva Negra E esta? Viúva Negra tá tocando, a galera tá dançando A pancada tá doendo e a concorrência tá correndo E mais esta? Toma pressão, toma pressão Viúva Negra é pancadão Toma pressão, toma pressão DJ Zorda é porradão F-250 Viúva Negra E no comando das mixagens DJ Zorda O DJ que detona O DJ Zorda é porradão